Fala aí galera, você que participou do sorteio da mala da Integral Médica, hoje saíram os ganhadores. Foram mais de 3 mil comentários no YouTube. E aí cara, teve sorteio da linha Darkness, teve sorteio da Integral, quem ganhou da linha Darkness? Darkness foi o grande vencedor, é o Lucas Bubo, já entra em contato com a gente aí, usa nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, se manifesta aí e vem pegar a sua. E quem ganhou da linha Integral Médica foi Luiz Miguel. Pessoal, parabéns aí por estar participando, continua seguindo o canal, muitas informações pra você, só aqui na Integral Médica.